Você sabia que uma fruta exótica pode melhorar a saúde das suas veias, reduzir a sua pressão arterial? Mas será que ela afeta os rins? Você já ouviu falar que quem tem problemas renais deve evitar a carambola? Vamos conhecer hoje a incrível história dessa fruta e os benefícios da carambola para a nossa saúde cardiovascular e quais cuidados a gente precisa ter ao consumir. Então fica comigo até o final desse vídeo. Eu sou o Dr. Antônio Casselli, médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. E se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal. E para conseguir acessar conteúdos exclusivos e também apoiar os nossos projetos sociais, você pode se tornar um membro assinante aqui do canal categoria diamante por menos de R$5. Então vai lá, se inscreve no canal, torne-se um membro. E um outro ponto importante que eu gosto de lembrar é que para criar todos esses vídeos eu uso fontes e autores confiáveis. Vão estar tudo aqui na descrição desse vídeo caso você queira se aprofundar. E lá também vai ter algumas receitinhas do modo de preparo de remédios caseiros, receitas naturais de como combater a má circulação e a trombose. Mas voltando para o nosso tema de hoje, que é essa fruta exótica, talvez não acessível para muitas pessoas pela falta de disponibilidade mesmo, que é a carambola. Ela pode nos ajudar a cuidar da saúde da nossa circulação, já que é uma fruta rica em antioxidantes, em vitaminas. Ela pode potencialmente cuidar da nossa saúde cardíaca, cardiovascular, já que ela tem altas concentrações de flavonoides. São substâncias conhecidas por conta de propriedades vasodilatadoras, anti-inflamatórias e que podem ajudar sim a relaxar os vasos sanguíneos, melhorar a oferta de oxigênio e de nutriente para os nossos tecidos. Ela pode ajudar a reduzir a nossa pressão arterial. E além de tudo isso, a carambola também é importante com relação a ser uma boa fonte de vitamina C, que é um nutriente muito importante para produzir colágeno no nosso corpo. Colágeno é fundamental para a integridade, para a elasticidade da parede dos nossos vasos sanguíneos. Atualmente, países como a China, como a Índia, a carambola é muito usada para preparações medicinais, para poder melhorar a circulação sanguínea, já que ela é um diurético natural e assim ela consegue eliminar o excesso de fluidos indesejados no nosso corpo, ajudando a reduzir essa retenção hídrica e aí diminuir o peso, o cansaço, o inchaço nas pernas, nos tornozeus, que é frequentemente associado à má circulação, como por exemplo as varizes. O estilo de vida saudável que pode incluir o consumo regular da carambola vai ajudar que você tenha uma saúde geral, não só do seu sistema cardiovascular, mas global e prevenindo assim a formação de coágulos sanguíneos, fortalecendo a parede dos seus vasos, da sua circulação, das veias, das artérias para que você tenha mais longevidade. Embora a carambola possa ter o ácido oxálico, que seja benéfico em pequenas quantidades, o excesso pode ser prejudicial para a nossa saúde, já que principalmente ele sobrecarrega os nossos rins. Apesar desse risco, os benefícios que a carambola traz através dos seus flavonoides e de vitaminas outras que a gente tem ali na composição da carambola superam os efeitos negativos do oxalato, quando a gente consome de forma moderada. Mas a carambola também tem, além de vitaminas, minerais, muitas fibras dietéticas que ajudam a melhorar a saúde do nosso coração, reduzindo os níveis de colesterol no nosso sangue, que é um fator crucial para a gente evitar o entupimento das nossas artérias. Se você quer aprofundar um pouco mais, ler mais artigos e mais a fundo nessa pesquisa, para entender um pouco mais dos fundamentos de tudo que eu falei, eu torno a te lembrar que na descrição desse vídeo tem vários artigos científicos citados lá. E para você também que quer já incorporar no seu dia a dia, vou deixar também na descrição do vídeo, logo aqui embaixo, algumas receitas de como preparar remédios caseiros e naturais contra a má circulação aí na sua casa, de como incorporar a carambola num estilo de vida saudável. Essa fruta, pessoal, ela tem origem na Ásia, especialmente em regiões tropicais do sudeste asiático, como por exemplo em países a Malásia, Indonésia, Filipinas, e tem registros históricos do uso da carambola, ela já era cultivada, já era consumida na Índia desde tempos antigos. No entanto, foi através de rotas comerciais que interligavam a Ásia com a Europa, também algumas rotas marítimas de colonizadores, que acabou difundindo a carambola para todo mundo, para outros locais mais distantes, além do sudeste asiático. Alguns comerciantes árabes e indianos, eles levavam essa fruta, por exemplo, para a África, e eventualmente também até para a América Central, para o nosso país, para a América do Sul, durante períodos de grandes navegações de colonização. O nome carambola, ele deliva da palavra sânscrita, em uma linguagem indiana ancestral, que era carmafala, que significa fruto com nervuras, já que ela tem aqueles vários tracinhos da carambola. Uma curiosidade bem interessante é que essa fruta, ela foi descrita pela primeira vez na literatura europeia por um explorador português bem conhecido, que é Garcia da Horta, no século XVII. No seu livro Colóquios dos Simples e Drogas da Índia, foi publicado em 1563. Garcia de Horta detalhava a carambola, descrevendo as suas características físicas, propriedades medicinais, e até a destacou como uma fruta exótica, por conta de muitos benefícios para a nossa saúde. Em termos culturais, além de literatura, de escritas, a carambola tem um papel bem interessante, divertido em festividades, em tradições locais de várias comunidades asiáticas. Na China, por exemplo, a gente tem uma tradição local onde a carambola é frequentemente usada para celebrações do Ano Novo Chinês. O Ano Novo Chinês é diferente do nosso, aqui do Ocidente. Eu acho que ele é próximo de março no nosso calendário, mas a carambola simboliza boa sorte, prosperidade, por conta da sua forma estrelada, quando ela é cortada transversalmente. E aí há uma alusão nessas festividades com relação à prosperidade, à celebridade. Mas, além disso, o uso médico tradicional, tanto na medicina chinesa quanto à Ayurvédica, a carambola é valorizada por conta de suas propriedades nutricionais. Ela é usada como remédio para febres, para doenças de pele. Mas existem duas variedades de carambola. Tem uma que é mais docinha, a outra mais azeda. Essas variedades doces, geralmente, ela é consumida fresca, enquanto a azeda é mais usada na culinária, principalmente para conservas, geleias e pratos temperados. Além desse consumo in natura e da forma nutricional em alguns pratos, a carambola também é cultivada de forma ornamental, por conta da sua beleza, por conta das suas flores, das suas folhas e não só dos seus frutos. As flores de carambola, pessoal, elas são pequenas, a cor um pouco rosada, às vezes uma tonalidade arrocheada, parecido com a lavanda, e tem uma aparência bem decorativa. Na medicina tradicional ayurvédica, que é muito típico na Índia, a carambola é usada para tratar febres, tosses e também algumas úlceras, já que se acredita que ela tem propriedades cicatrizantes. E as folhas e flores também são usadas em infusões para aliviar dores de cabeça e melhorar a digestão. Ela atua contra cólicas intestinais e também uterinas. A carambola pode ser usada em pratos, pode ser usada na forma in natura. E com relação ao Brasil, é muito comum a gente tomar suco de carambola, saladas, sobremesas. No Caribe tem pratos típicos em marinadas, em peixes, com frutos do mar. Ela é uma das frutas com menor índice calórico. Ela tem poucas calorias, 30 calorias em 100 gramas de carambola. Ela é uma excelente opção, por exemplo, para quem busca um lanche saudável e nutritivo com poucas calorias se você deseja emagrecer. E ela também pode ser congelada para uso posterior. Isso mantém as propriedades nutricionais dela, não perde o seu efeito nutritivo. E para quem não tem problema renal, para adultos, um consumo moderado é seguro e benéfico para a nossa circulação. Em torno de uma fruta média por dia, proporciona já boas quantidades de nutrientes, de antioxidantes, sem exagerar na ingestão do ácido oxálico. Mas se você já tem problemas renais, é importante você consultar com o seu médico nefrologista, o médico de rim, para saber em que grau está a sua disfunção renal. Mas ela não é só uma fruta com potencial para melhorar a saúde circulatória. Ela possui uma história rica, ela interliga diversas culturas ao redor do mundo. Então, desde as suas origens na Ásia, até a sua disseminação global, a gente passa pela descrição detalhada de exploradores europeus, o seu papel em festividades tradicionais. Então, a carambola, ela se destaca como uma fruta de grande importância histórica, cultural, medicinal. Na descrição desse vídeo, eu deixei algumas receitas saborosas de como você pode incorporar a carambola no seu dia a dia, com modo de preparo, para que você experimente os benefícios dela, mudar o seu estilo de vida, para que você tenha mais qualidade de vida, longevidade, preparar de forma saudável, livre de doenças e de remédios industrializados. Então, vai aqui embaixo na descrição. Mas se no vídeo de hoje eu trouxe muita informação de qualidade, melhor até do que uma consulta médica que você já foi por aí, não foi tão bem atendida, eu te convido a contribuir para o nosso canal. Nós apoiamos muitos projetos sociais, onde nós ajudamos pessoas que precisam de curativos para feridas de má circulação. São feridas que demoram a cicatrizar. Pessoas aguardando em filas para cirurgias, para veias entupidas. Então, se você se tornar um membro assinante, por menos de R$ 5, você já contribui para os nossos projetos sociais. Em contrapartida, acessa conteúdos exclusivos dos membros assinantes. E se você quer fazer uma contribuição pontual, tem um botão aqui embaixo chamado Valeu Demais ou a chave na descrição desse vídeo. Antes de ir embora, deixa para mim o seu nome, de onde você fala, coloca um comentário aqui embaixo nesse vídeo. Quero saber o que passa aí do outro lado da tela para eu trazer um conteúdo cada vez melhor. E por que não, deixa para mim a sua receita natural de como você prepara a carambola. Deixa um comentário aqui embaixo nesse vídeo. E nunca se esqueça que a prevenção é sempre o melhor remédio para qualquer doença. A saúde é o nosso bem mais precioso. Sem ela a gente não trabalha para ter o nosso sustento, não curte a vida com quem nós amamos. Então, se cuide, se proteja, se previna. E é para isso que a gente está aqui, para te ajudar a combater da forma certa a má circulação e a trombose para te ajudar a cuidar de verdade da sua saúde cardiovascular. Conte sempre conosco que eu vou estar te esperando no nosso próximo vídeo. Até lá!